Fala galera, beleza? Aí vocês estão, tudo bem? Espero que sim. Bom, hoje a gente vai falar aqui de Asta, de Project Car do Astra. Se você não quer perder os próximos processos que a gente for fazer nesse carro, nesse projeto, vai ser completo aqui e ainda não for inscrito, já se inscreve aqui no canal, se você puder, por favor, já deixar seu dedo no joinha aí, se você não tá ligado o quanto ajuda o canal. Beleza? Tomis, hoje você é meu, velho, beleza? Tudo bem? Vamos fazer a parte 2 então do projeto aqui do Astra? Vamos fazer o que hoje? Manutenção básica. Vai ser a manutenção básica meio que preventiva. A única coisa que a gente não vai fazer neste vídeo aqui da manutenção que entra na básica vai ser a substituição da embreagem, que vocês já viram que tava arranhando no primeiro vídeo lá na pista. A gente vai deixar fazer isso junto com a instalação do kit turbo, beleza? Que a gente desse o agregado, tudo junto, já pra tirar o cárter, fazer o negocinho do retorno da turbina, tudo mais. O kit já tá aqui, eu quero ver se nesse vídeo eu consigo mostrar um pouquinho do kit turbo que esse carro vai receber aqui nos próximos capítulos. Mas vamos lá. Tomis, vamos começar pelo que, meu? Então, levantar o carro, tirar, drenar a água, né, do arrefecimento, aí tirar as mangueiras, tem uma mangueira ali que tá inflada, trocar ela. Qual? Essa aqui? Essa aqui, tá bem inflada aqui. Ai, nossa, é verdade, dá pra ver a bexiga aqui, ó. Beleza? Tem que tirar a caixa de ar pra ter acesso à correia, né? É, caixa de ar a gente não vai trocar o filtro porque vai vir um kit turbo aqui, depois a gente não vai usar essa caixa de ar original, certo? Certo. Beleza, o que mais? Então, tem uns vazamentinhos de água no cavalete, né, no cano atrás do motor. Então, às vezes é alguma vedação, algum retentor, a gente vai dar uma olhada nessa parte aí também. Show de bola, beleza. Freio não tem nada pra fazer agora, né? O que a gente vai ver depois aqui é se rola pelo menos uma pastilha com um composto um pouco mais abrasivo, alguma coisa cerâmica aqui. Eu já pedi pro pessoal aqui também dar uma olhada pra ver quanto custa um... Chegou a ver quanto custa? Que o eixo? É. O cara vai retornar, mas não achei ainda não. Ainda não? Então a gente vai ver se a gente consegue achar o eixo que já vem com um disco de freio, porque esse carro aqui, ele tá equipado com os originais aqui, freios a tambor, tá? E pra galera que comentou no vídeo passado lá em relação às rodas, tá? Que eu acabei de filmar ali, pra lembrar, pra gente não trocar as rodas originais, que são bonitas e tudo mais. A gente tá vendo se a gente traz uma solução pra vocês aqui em relação ao pneu. Vamos botar um pneu premium aqui, levar o carro pra pista, ver o que que altera do carro, porque agora tudo que a gente tá fazendo não altera a potência do carro, tá? Essa manutenção não vai alterar a potência. Então a gente vai ver se a gente consegue colocar um pneu aqui com essa manutenção básica e voltar pra pista pra ver o quanto esse pneu aqui prejudica o carro, tá? O quanto esse pneu remolde aqui, todo zoado, dá pra você ver aqui, ó. O quanto isso aqui tá prejudicando a performance do carro, beleza, galera? Então é isso aí, vamos lá, Tomis, partiu começar, vamos lá, bora. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Momento parabéns para o pequeno japonês, fez o Nakagasaha, o que foi? Ficou pistolito, por que está pistolito? O japonês me avisa quando eu vou sair água, eu falei tá bom, aí eu aqui, filmando, tomou um banhaço ali, mas beleza, ossos do ofício, dá uma limpada aqui no chão, agora a gente já volta a drenar toda a parte do arrefecimento do Astra aqui, galera, esse processo que a gente está fazendo aqui no Astra agora, me lembrou uma coisa que, cara, esses dias eu estava vendo o Instagram ali da Nascar, e estavam publicando ali a reforma que eles estavam fazendo na lataria do jogo, o Golf, que eu acho que de verdade era a última coisa que faltava para aquele carro, e me bateu uma saudade, tá? Então para a galera que ainda não conhece, está nova aqui no canal, não conhece esse carro, o Golf que a gente fez aqui, um Golf forjadinho, coisa linda, maravilhosa, espetacular, que saudade desse carro, depois clica aqui e assiste esse vídeo que a gente fez de manutenção nesse carro, beleza? Bom, bora voltar para o vídeo aqui, bom galera, é o seguinte, o Tomis deu uma agilizada aqui, retirou a caixa de ar, tudo bonitinho, bom, a gente já viu logo de cara que a gente vai ter que ter um carinho ali com a TBI, depois a gente vai mandar um limpo para a TBI, a gente só não pode fazer agora porque já está sem água ali o sistema de enrefecimento, o Tomis também já tirou a capinha aqui da correia dentada, não está tão sujo, não é Tomis? Não, está de boa. Bom, enfim, saca aí, eu pedi só para o Tomis deixar do jeitinho aqui para a gente sacar, estamos sacando a correia dentada, beleza, vamos trocar, como é que ela está aí? Ela está boa até, né? Está boa. Está boa, parece que foi trocado há pouco tempo, né? Beleza, então está aqui, vamos limpar tudo bonitinho, pois é, pode crer, o Tomis falou e dito e feito, cara, estava vazando pela bomba, ó. Está vendo ali o rosinha, galera? Vocês conseguem ver ali o rosinha? Joga uma luzinha ali, deixa eu ver, Tomis. Ali, está vendo o rosinha? Exatamente por aí que está vazando, indo lá para a cárter do motor, né? Aquelas gotinhas. Bom, Tomis, o Tomis já separou aqui também tudo que a gente vai trocar do carro, está tudo aqui bonitinho. O que a gente vai trocar aí, Tomis? Então, agora a gente tem que tirar esse suporte aqui, né, do coxinho, para conseguir tirar a polia, essa capa, para trocar esse cavalete de água, que é esse aqui, ó. Esse cavalete de água. Beleza, vamos trocar por quê? Está vazando ele também? É, ele está com um parafuso espanado daqui, ó. Um deles está espanado. Ah, ele tem a rosca aqui dentro, né? Tá, beleza. Então, aqui, beleza. Show. Tem aqui os warings também. Vamos trocar a bomba de água. Novinha, coisa linda, ó. Metal. Beleza, show. Vamos trocar a correia dentada mesmo, certo? Então, beleza. Correia dentada zerada. Tensor SKF. Ah, pô, é legal. Ó, da SKF. Show, está aqui. Tensor da correia dentada, certo? Isso, da dentada. Beleza. E essa daqui é da correia de acessórios. Correia de acessórios. Essa daqui é o... Com a tampa. Beleza. O que mais temos aqui? É, coxinho inferior dianteiro. Está zoado? Está estourado, então o motor fica movimentando. Ah, legal. Poxa, o que é bacana. Então, coxinho, aquela mangueira está estufada. Reservatório de ocupação e tampinha. Pô, esses... Isso aqui é bem... Bem nossa cara mesmo de querer mudar isso aqui, né? Na verdade, nem está tão sujo. Mas beleza, vamos deixar tudo zeradinho aqui no motor. Tudo lindo e bonitinho. Fechou, Tomiz. Bora lá, mano. Vamos mandar ver aí. O que o Lucas pediu aí pra fazer? Já vi que ele pediu pra limpar um monte de coisa. É, falou pra dar uma geral aqui, um talento. Dar um talento, está feio, hein? Tá. Pinho aí, ó. Dá uma olhada, galera, como é que está. Está usando um talentinho aí. Bom, desmontou tudo, Tomil, a gente vai começar a manutenção. Você já notou que estava vazando da bomba d'água? D'água. Certo, aí você pediu... A bomba... Quando pede o kit da bomba d'água, vem isso também? Não, não. Ah, não? Você pediu isso agora? É, isso daí é... Que o tiozão já tinha falado do cavalete da válvula termostática. E já vem pronto? Já vem preto? Esse veio preto. Não, veio preto. Veio preto? Pô, que legal. Cavalete da válvula termostática, é isso? Isso. Ele vai assim, né? É isso. A válvula vai aqui na frente com o alojamento, que é isso aqui, ó. Exato. Certo? Engraçado que esse carro, ele na estrada, ele estava esfriando muito a temperatura. Eu até imaginei que tivesse sem válvula termostática, mas o Tomil notou que tinha válvula termostática. Cadê a válvula termostática que saiu daí, Tomil? Está do outro lado. Está do outro lado. Está feio? É. Não dá muito para ver, né? Não dá para ver direito. Estranho, mas estava meio estranho isso aí. Bom, enfim. Por onde a gente começa, Tomil? Vou dar uma limpadinha ali primeiro. Vai dar uma limpada primeiro. Vai usar um descarbonizante lá, tirar óleo. Colbezinho, né? É. Então você pega lá na lojinha, um colbe. Tinha muita... É que eu já limpei. Tinha muita cola aqui, sabe? Vai um retentor aqui, só que aí o pessoal... Não tinha o retentor, enfiou a cola, né? É, provavelmente. Exatamente. Já conheço essa velha história. Bom, então é isso aí. Vamos tratar esse carro com carinho. Porque esse carro provavelmente vai ser de alguém de vocês aí que está assistindo esse vídeo, né? Está rolando a rifa. Não sei se quando sair esse vídeo, quantas rifas ainda vão ter disponíveis. Mas o link está aqui na descrição do vídeo, né? Alguém vai ganhar um aça turbão todinho, refeito aqui pela Auto Super. Isso daqui vai ficar de verdade. Assim, já tivemos dois. Eu tive dois, né? Eu tive um sedã, só que mais antigo que esse. E tive um hatch e duas portas também. Então vai ficar um carro bem legal. A gente vai tratar com bastante carinho, como se fosse nosso. E vocês vão acompanhar isso aqui em vários episódios que vão estar saindo no canal. Se você não quiser perder, corre lá embaixo, clica e garante o seu. Na compra... Na verdade é assim, você compra um Bad Auto Super agora que te dá o direito a concorrer a rifa aqui do aça. Beleza? É só seguir o link que está aqui na descrição. Bora lá, turma. Vamos. Bom, galera. Voltando aqui. Novo dia já, amanheceu, né? A gente parou ontem. Tomil já limpou aqui tudo que estava nojento aqui do lado. Passou a escovinha e tal. Zerou aqui. Só que tem uma mangueira. Na verdade tem um tubo de plástico, né? Que passa embaixo do coletor de admissão. Isso, atrás do motor ali. Atrás do motor, embaixo do coletor de admissão. E ele está bem sujo, né? Sujo não. Está bem... Tem vestígio, né? Tem vestígio de vazamento. Então a gente vai tirar o coletor. Para o Tomil dar uma olhada lá e ver o que está acontecendo. E daí a gente vai resolver. É mais fácil tirar o coletor de admissão agora. E tentar resolver isso que está tudo desmontado. Do que esperar montar tudo para tentar mexer ali. Então bora lá, Tomil. Vamos nessa. Bom, galera. O coletor de admissão saiu. A gente notou que a junta já era. Óbvio, né? Então sobrou só uns pedacinhos dela aqui. Uma sujeira também. Aí o que acontece? Provavelmente tem um... Do jeito que está molhado aqui, tem um vazamento aqui. Que é um que a gente já tinha notado que vazava atrás do motor. Então provavelmente é aqui. A gente vai ver se tem que trocar o tubo. Se é a mangueira. Essa mangueira aqui. É só abraçadeira. Você acha, Tomil? Essas abraçadeiras de pressão. Ela perde a pressão. Bom, Tomis. Chegaram as mangueiras aqui, galera. Chegou todas as mangueiras aqui. Dá uma olhada aqui. Vê se essa aqui é boa. Chegou. Isso é um pão de queijo, hein? O tamanho das pães de queijo aí. Não. Por favor, velho. Há muito tempo que eu não sinto o sabor de um pão de queijo. Dá uma mordidinha. Dá uma mordidinha. Só uma mordidinha, velho. Só uma mordidinha. Bom, galera. Chegaram as mangueiras. Eu e o Tomis vamos começar a trocar aqui. Bom, Tomis. O que você já reclamou? Qual a primeira reclamação sua? A mangueira do ar quente. Ela é bem chatinha de trocar. Ela é de plástico aqui, ó. Geralmente ela resseca, né? Ela quebra. Então ele vai tirar sem quebrar. Ele prometeu pra mim. É, eu concordo. É chatinho mesmo, Tomis. Mas a gente vai conseguir, velho. Tenho fé nisso. Eu acredito em você. Eu acredito também em você. De verdade. Falendo! Cara, se você casar em três meses de novo, sabe? É, você tá apaixonadaço, hein, irmão. Tá muito apaixonado, velho. Já falei, japonês. Vai comprar flores onde o Ayres comprou? Vai vender seu carro. Vai fazer você vender seu carro. Tem dois carros. Um deles, você sabe que isso aí vai ser vendido. Já é sério, senhor. Boa sorte, japonês. Bom, galera. Bom dia. Voltamos aqui pra mais um dia de manutenção no Astra. Já trocamos aqui, ó. Boa parte das mangueiras que estavam ruins aqui no Astra, certo? Então, já isso aqui já tá zero. Aqui é o coletor. A gente pintou, tá? Tomi colocou ele só aqui no chão pra gente não esbarrar em nada lá. Certo? Já demos um trabalho estético ali já pra aproveitar e depois não tem que mexer mais. Agora, vamos partir pra montagem da correia dentada, certo? Aqui tá o esticador da correia dentada da SKF que eles mandaram aqui pra gente. Então, vamos usar só a peça de primeira linha aqui. Afinal, isso é muito importante. Correia dentada estoura, você manda um motor aí pro saco, certo? Atropela a válvula. Pode dar um monte de problemas aí que vai te custar muito caro por você economizar numa peça de qualidade, tá? Então, vamos utilizar o tensor ali da correia, da SKF. Bora montar, Tomi? Bora. Hoje a gente termina, certo? Hoje a gente liga. Então, é nóis. Eu já ponençoou rapidinho, é nóis, eu acredito. Bora lá. Eu já ponençoou rapidinho, é nóis, eu acredito. Bom, galera, seguinte. Pergunta rapidinho pra vocês, tá? A gente tá definindo aqui os próximos passos do Astra, tá? Na verdade, a gente tem um cronograma tudo bonitinho do que fazer no carro, do que gravar e quando soltar isso pra vocês, que serão todas as quintas-feiras aqui no canal. As 18 horas, beleza? Isso aí já tá todo mundo sabendo. Mas o que vocês gostariam de ver nos próximos episódios aqui do jogo, cara? Lembrando que a gente vai ter no máximo, no máximo, 7, 8 episódios aí, até a conclusão de todo o projeto do carro. Então, a gente não quer passar de 8 semanas, beleza? Então, o que vocês querem ver nos próximos episódios? A nossa ideia é já agora, já agora, acabou esse vídeo aqui, já começar a fazer o processo de rodas e suspensão. Lembrando que a gente vai levar lá pro Cartódromo as rodas antigas, com os pneus antigos. Vamos fazer de novo a medição, a gente comprou aquele negocinho pra ver a distância certinha, não vai ter o jumento aqui fazendo com o pé tudo errado, mostrando a mão do AVC ali, que foi estranho naquele vídeo, inclusive. Mas a gente vai fazer o teste dos pneus, vamos só trocar os pneus, vamos ver o que dá de diferença em frenagem e também em tempo de volta. E depois a gente vai levar o carro com as novas rodas ali. Se vocês aceitarem essas novas rodas, a gente vai deixar pra vocês fazerem isso também nesse vídeo próximo, tá? Então, o próximo vídeo vai ser rodas e suspensão, a gente vai tratar de todo esse assunto. Daí os próximos vídeos, o que vocês querem ver no projeto do Astra, beleza? Escreve aí pra ver se a gente tá faltando alguma coisa, se vem alguma ideia nova também que a gente não tenha pensado. Então, bota aí nos comentários, fechou? Bora voltar pro vídeo, valeu! Galera, é o seguinte, chegamos praticamente aqui nos finalmentes, tá? Vamos colocar agora o link de arrefecimento, lembrando que o sistema tá tudo vazio, que a gente drenou. Vamos botar aqui um orgânico da Colby, tá? Um orgânico o quê? Um, eu lembro, vocês esqueçam disso aqui. Posso fazer uma pergunta provocativa agora? Quero ver se você manja. Qual é a diferença desse aditivo rosa da Colby com azul? Do orgânico com azul. Não, azul é rosa e outro é azul. Pô, foi mal, né? Você contou uma mágica, caralho! Ele ia ficar tentando explicar. Mas eu sei explicar. Você ia falar isso? É que o rosa, ele é orgânico, o outro, ele é sintético. Não, acho que tem orgânico também. Não, tem um azul orgânico. Você sabe qual a diferença do orgânico e do sintético? Qual? Também não sei. Eu também não sei mesmo. É uma coisa que a gente devia pesquisar. Vida útil. É, vida útil, sabia? Ele sabe muito de vida útil. Bastante vida rolada. O orgânico tem mais vida útil do que o sintético. Ô louco, por quê? Você sabe muito bem de vida e de vida. É, porque o orgânico, ele dá em árvore. Bom, agora eu vou falar sério. Vai, o que foi, japonês? O que você está olhando? Eu estava procurando... Espera aí, porque você toma quieta, tem que fazer assim para mostrar, né? É, isso. É um merchan, velho. Porque os caras vão achar que não é couve depois que a gente não usa. É, é um merchan. Louco, coisa satisfatória de ver, velho. Sério mesmo. Líquido de arrefecimento novo. Bom, galera, acabar só agora fazer a última limpezinha da TBI aqui, ó. O Tomis limpou com um paninho aqui, mas dá para você ver que ainda tem uma rebarbinha de sujeira. Bora, Tomis. Beleza, já era. Está limpinho, bonitinho. Fechou, cara. Estamos indo os finalmentos agora, hein? Bom, galera, então é isso aí. Chegou ao final aqui, então, o vídeo 2 do projeto do Astra aqui, que a gente fez a manutenção básica do projeto. Nem tudo ainda foi trocado, algumas outras coisas serão trocadas na hora de encaixar essa belezinha aqui, tá? Então, nos próximos capítulos, fiquem atentos. Se você quer ganhar esse turbão, corre na descrição do vídeo, que tem link lá explicando como é que você faz para participar, para ganhar esse carro aqui. E quem não sabe como tudo isso aconteceu, começou, depois clica na cara do bobão ali para pegar o primeiro vídeo do Astra. Para os membros, ali o vídeo para vocês, especial. Para a galera que ainda não é inscrito no canal, clica aqui na bolinha, beleza? Compartilha com a galera e até a próxima aqui na Espirra. Valeu. Valeu.